O que? Ai zumbi, sai daqui zumbi. Não, eu vou morrer pro zumbi, cara. Pula. Inspiração. Tá aqui atrás, aqui, ó. Ah não, cara. Que ódio, zumbi. Mata esse cara, velho. O cara morreu já. Ah, cara, não dá o zumbi muito a pena. Passou um balaço aqui, velho. Morro? Muito cara. Muito cara, muito cara, muito cara. Um já tomou. Um já tomou uma balinha. Morro em direção ao safe zone. Lá da safe zone. Ah, tá vendo, ó. Descendo o morro. Morro da vossa velhinha. Tá descendo? Da frente aqui, pô. Na rua. Não tem problema não, filho. Tem outro cara ali na... O cara tá tudo no mato. Ah lá, no morro lá. Não morro. Tomou. Tomou uma? Nossa, o Heiro tomou uma na cara. Tomou uma na cara. Ele tomou também. Matei, matei. Foi que eu tirei? Tem aqui embaixo da ponte, embaixo da ponte. Tomou. Perdeu capa. Morreu. Vai dizer que não é bom PV pegar e a gente ganha. Que animal? Ainda bem que eu matei ele. Pô, esses PVP nesses lugares são muito legais, né? Deus é o livro, não tem nada. Pô, esse aqui... Ai, toma ele. Tomando, tomando, tomando. Vai debaixo, debaixo. Ajuda, 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 ajuda. Ah, tá, tá, velho. Tá vindo em mim. Com você? Sim, tá colchando aqui, cara. Tem um lá embaixo, não, mas tem um lá embaixo. Vai lá com o Leo. Na cidade. Vai no Leo, vai no Leo. Eu vou no da cidade. Cadê o Leo? Tá comigo, me fuzilou aqui. Não pode ter você. Tem um pra cidade. Foi ele que fuzilou o Leo, cara. Ele tem dois de cidades. É, então é esses. Vamos lá, vamos lá. Tô falando, pô. Perto do Mercadinho. Tá não, mano. Não pode, não pode. Tô vendo, tô vendo. Mercadinho do... Caiu. Ai. Ó, atirou nele. Cuidado, cara. Pode ter alguém nessas costas aqui. O cara ia desistir assim de mim. Olha lá, a bala vindo. Também é assim do tirambasco. Toma. Ah, tá louco. Aqui é o Inchester Game. Desde 2013, cara. Porra. Porra, meu. Ok. Easy, pio. Falsão, jogando. Pô, se tiver blood bag aí... Tô precisando. Tô precisando de blood bag. Eu já vou andar com a bandagem na mão, né? Porque... Acabou já? Easy. O cara tem... Oiê. Bala, bala, bala. Em cima do prédio. Me salva. Me salvaram. Em cima do prédiozinho do meio aí, esses redondinhos. Tão ligado? Hotelzinho aí. Sobreviveu, Heiro? Sobrevivei. Porra, meu. Milagre de Deus. Porra, bicho. Cadê o maluco? Tá na câmera? Oh, atrás de Chiavis. Ai, cai. Mataram? Não, não. Cadê? Tá aqui, aqui, aqui. Matei. Aê, ainda bem. Ah, o cara tá de pé. Ele já morreu. Não, pra mim ele tá de pé. Mentira. Era só pra confirmar. Não sabe nem subir. Dois caras aqui. Deixa eu matar, Heiro. Deixa eu matar. Cara, que desgraçado. Sai! Não mata os caras, Heiro. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos, Tecão. Matei zumbi. É o Teco. Vai morrer. Corre. Vai morrer, Heiro. Vai morrer. Morri. Matei um. Matei um. Ah, ó. Correndo igual uma vaca. Sai, Zumbi. Meu Deus do céu, cara. Tô lá no fundão. Tô indo correndo lá pro fundão. Corri, velho. Puxa. Corremos não, mas aí pro cara. Pai, ó. Olha ali, Lilian. Na esquerda. Aqui, Lucas. Dois aqui, dois aqui. Aqui, Abis. Aqui no meio da rua, Abis. Ah, é o Lucas. Não, não. Não é. Tem um cara correndo. Tem alguém de nós aqui. É o Heiro, o Abis. Ah, morri, velho. Olha, mata o cara, mano. O cara tá tirando em mim, ó. Sim, tá trocando comigo? O que que tá aqui, cara? É eu. Eu tô com um aqui. Aqui. Matei. Três ferimentos. Era esse aqui? Não, tem outro. O que matou eu era esse daí, pai, ó. Ai, usa bandagem, Hegs. Agora não nasce que ele vir. Olha aí, é isso, cara. Usa Hegs. Tem mais um, Leodão. Eu nem te vejo por aí. Tem um aí atrás desse pátio aí, ó. Desse muro. Três desse muro. Aham, aham. Ele tá vindo. Tá. Luta só o Monty. Dá uma olhada aí. Vou ver se aqui tem Blood. Tem nada. Bora, bora matar ele. Tá agachado na moita. Lá na esquina. Ai, passou a bala aqui. Ai, tomei. Atrás do carro, cara. Ele tá no meio da rua na moitinha. Aqui, tá aqui comigo. Tá morto. Tá morto ainda. Lindo, é que eu pedi o cover que eu tava. Caralho. Tá aqui, tô aqui. Ele é foda. É, o Leo, né? Pelo caralho, isso que é. Matei já. Volta, Lucas. Mas o cara subiu pro outro lado, cara. Eu tava cuidando da tua escadinha. Matou de pitó. Vem, Lucas. Aonde? Ali! Morreu um. Morreu agora. Passou pra cá. E a moto, o que que deu? Aqui. Ai, caí. Nossa. Correu lá pra trás. O amigo dele morreu aqui. Vê que tem essa porra, hein? O que foi que matou um amigo dele, hein? Eu não vi. Eu não vi. Ah, tá. Vi eu. Droga. Tem nada? Tá muito full. Muito full. Fullzaço. Olha, blood bag, cara. Duas. Vou pegar. Me dá uma aí, Léo. Não, não. Você tá cheio de vida, Léo. Cheguei, cheguei. O hábito tá com nove, pô. Ai, tira-me. Ai, tomei um. Ai, droga. É de baixo aí, pô. Tem pena. Eu li do ônibus, ó. Tá no ônibus. Dora ônibus? Qual ônibus? Ônibus. É o cara da moto, será? Dando fogo de expressão, Léo. Minha nossa, nossa, nossa. Meu Deus, ele tá aí, ônibus. Lá, lá, lá. Que ônibus, cara? Ih, porra, ó. Porra, me... Ó, atrás! Tira atrás, tira atrás. Silenciado, quem que deu? O hábito tomou. Eu morri, porra. Mas foi pro cara, Léo? Ó, daqui, daqui do meio da rua. Eu não tô vendo esse cara, velho. Meu Deus, Léo, vou matar. Se eu chegar aí, o hábito só, vou te matar. Tá vendo ele, Hábis? Qual ônibus? Tem dois ônibus, cara. O que tá quebradão ou outro? Eu tomei nas costas, Rino. Do teu lado. Tá ali atravessando a rua. Eu tomei nas costas. Ah, cara, dois... Tá aí no pátio, tá aí no pátio de vocês. Morreu, 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 morreu. Morreu do quê? Morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. Vai em cima do prédio, em cima do prédio, Léo. Ô, Hábis, não fica parado. Eu matei ele, que a força pensa em mim. Não, do meu aqui, onde eu tô. No segundo andar, tu ligado. Vai ter um cara do outro lado. Tô vendo, tá aí contigo. Não, pô. Tá correndo aí, ó. O cara aí, ó. Em cima do estacionamento, cara. Equipado, fusão. Não é, cara. Não, mas lá do outro lado, lá do outro lado. Sim, sim, na frente, ele é minha. Tem visão dele? Tô atirando aí. Acerta aí, então, pô. Eu vou roxar nele. Não consegui acertar. Tá correndo aí em cima. Tá, tá entendendo, tá entendendo. Eu tô sem vida, cara. Eu não posso roxar nesse cara, acho. Calma aí, não ruxa, não ruxa. Ele tá aí na esquina. Já virou, já. Ele que matou o Lucas, pô. Dei tiro de trás. Iniciado. Ó, ó. Foi lá no zumbi. Ai, tira, tira da ponte, da ponte. Ponte? Do, da minha, da, da pontezinha aqui, eu acho. Não, é, costa. Droga. Droga. Matei. Nossa, entrei em choque, cara. Não, não, não tô zoando, né, Léo? Pera que eu não peguei a blood bag. Ó, perdeu no colete que você colocou. Sumiu meu colete. Puta, meu... Aí, tomou, né? Que legal. Pra cá, tava por aí, Lúcio. Eu perdi de vista. Nossa, é brincadeira, cara. Tá zoando, né, Léo? Não, não tô zoando. Acho que ele se erra, não tanto dano. Desceu. Saiu por trás. Tô indo, então. Tô indo. Pega ele. Matou. Matou. Ai, é que carinha... Carinha já é do servidor aí. Mas a SBD é boa, né? É meio rápido. Ah, ela só... Não, ela é boa, ela só é ruim se tu quiser caminhar pro lado enquanto tu atira. Uhum. Ó, tá de colete, capacete, AK, blaze. Não, pega aí, tu. Peguei, peguei, vê o que tu quer. Ó o outro carinha ali na torre, na torre. De controle. Subiu. Entrou. Tá na portinha lá. Vou ver se eu pego uma arma. Peguei. Ele tá atrás das portas. É, tá na direita da porta. Lá. Gente, boa ideia. Ué? Tu montou três tiros. Que isso? Tá atrás da... Da escada agora. Atrás da porta agora. Ele se enredeu aqui. Sai fora. Maldade, Léo. Tu tem colete, capacete, coisa aí? Eu tenho. Pode pegar aí. Peguei tudo aqui. É, sai pela arala, cara. Tá nesse aqui que eu tô. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Vem. Vem. Obrigado, ele achou um pistolinho muito assim. Tá de três. É, arrou. Não, já é. Vou recuar. Na cedo. Tá louco. Três caras correndo, matei um e corri. É muito tenso. Lá da meia-nave, onde pula no cantinho, lá no murinho. Ah, tá. Ele... Ah, tô vendo o outro aqui. Cima da avenida. Matei, em cima da avenida. Dá pra pegar o loot. O outro tá lá embaixo. Se alguém vem por cima da avenida, dá pra pegar o loot. Não sei se não tem mais de dois, cara. É três, eu acho. Era três. Ah, tomei só um. Que arma é essa, cara? Que mata com um tiro. Olha lá. E ele morreu pra outro. Todos eles mortos. Não, mate fora. Matou ele, apesar. Matei, sei lá. Não, não, não. Que que que? Tá, mostra, tá lagadaço. Tomou um tecão. Single. O cara é louco. Eu e o Lucas correndo na volta dele, ele parou pra lutar do corpo. Acho que ele tá tão lagado que nem vê nada, cara. É. E sobrevivente? Fiqueira? É, daqui mesmo. Fiqueira. É, faz sobrevivente. Ah, o cara quer que eu e comigo. Tomei, tomei. Cara quer que eu e comigo. Tomei, tomei. Abre o ladrinho. Boa azar. Boa azar. Acho que... Acho que... Ele morreu mesmo. Acho que ele veio daí. Ai, tiro. Oh, tu é louco, o Lucas. O Lucas me chegou pelas costas e me deu um tiro. Olha. Eu nunca sei de tudo. Até mesmo. Aonde, aonde, aonde. Calma aí, Léo. Onde que eu tomo? Já, já atirou. Vai ser todo peladinho. Olha o cara me mirando aqui. O que é isso? O cara me varou. O cara me varou. Cadê o cara? Tá aqui? Dois caras, eles não estão com arma automática lá. Nossa, o cara me varou ali, cara. Vem, Cristão. Mata ele. Cadê ele? Cara, tu matou um. Ai, tá aqui, tá aqui. Ô, zumbi. Como vocês são cegos, hein? Estou pegando em cima, Léo. Hã? Eu só e o Lucas beijando no chão. Tá louco? Não dá pra confiar em vocês. Como é que dá um cara? Não, eu tenho isso, mano. Que loucura. Lá de cima do prédio, de cima da avenida. Mata ele. Nossa, mais um, tem mais um, tem mais um. Meu Deus, que bala que eu tenho. Cara, eu não entendo como esse maruco me varou ali, cara. Nossa, um carro com muito negro indo aí. Um carro com muito negro. Meu Deus, meu Deus. Nossa, cara. Que isso? Eu tô me tomando uma bala, cara. Muito negro em cima do carro, velho. Uns 4 caras em cima do carro. Vai comer só um. Uma, um já é. Ó, o Léo matou um. Não é nem ele, pô. Morri. Morri, morri. Matei um. In the United States. É um gurizinho. Que? Como assim? Ah, ok. Como os caras? F*** o que? Que isso, cara? Não, não, não. Espera. Morreu já. Não, cara. Não, cara. Eu cheguei pelas costas do maluco. E dei um tirão na nuca dele de 12. Cara, não morreu. Dei outro tiro, o cara não morreu. É, tu tem que acertar, Léo. Tem uma atualização nova. Ah, tá. Cara, ele tá na ficar toda nova era, velho. Que horas que horas que horas que horas. Tá ficando. É, tu tem que acertar, Léo. É, tu tem que acertar, Léo. É, tu tem que acertar. 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 É, tu tem que acertar.